Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. E como havíamos nos comprometido, após termos visto as contribuições de europeus, asiáticos, africanos e indígenas à língua que falamos hoje, observemos o que ocorreu na fonética e na sintaxe como variação. Vejamos, por exemplo, os imigrantes italianos. É comum encontrarmos uma não concordância de número em sua fala. Uma fala como os vizinhos voltarão à noite vira os vizinhos voltarão à noite. Interessante é observar que se compara com a forma que falantes com baixa escolarização falam, só distinguindo-se pelo fato dos italianos não singularizarem o verbo. Mas existe outro adendo a se fazer aqui. Em italiano, forma-se o plural em I. Logo, diferente do que ocorre em outros idiomas latinos, o italiano não tem a desinência que tem no português. Podemos perceber que descendentes de alemães no sul do Brasil oscilam entre a fala portuguesa e a fala alemã. Mesmo após quase 200 anos em território brasileiro, permanece viva a variação intra- e interlinguística. O alemão falado em localidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apesar do constante processo de assimilação que se deu com o português brasileiro nessas comunidades, permanece resistindo. As palavras terminadas em arra ou arro, no oeste catarinense, são pronunciadas como arra ou arro, o que faz, por exemplo, carro virar carro. Expressões e vocábulos da língua portuguesa são usados com certa frequência por falantes bilingües teutobrasileiros, como no cumprimento Alice Gutz, que seria literalmente o nosso tudo bem, diferente da fala na Alemanha de hoje, Vigits. Tantas descrições do mundo animal e da flora quanto as de meios de transportes, segundo a pesquisadora Ingrid Margareta Tonkist, são exemplos clássicos de formas híbridas usadas por esses teutobrasileiros, como avião, facom e camião. Pode parecer zoação nossa como quando as TVs insistem em fazer chacota quando um brasileiro quer dama de gringo puxando no sotaque, mas não é nosso caso aqui. Os moradores dessas regiões realmente falam assim. Muito importante ressaltar isso. Entre outras apropriações estão palavras em português, cujo diminutivo é formado como no alemão. ou mesmo aglutinações híbridas, como em chuloja, loja de sapato e sapataria, ou milibrot, pão de milho. Interferências sintáticas também são frequentes, detectadas na inversão da ordem da palavra na frase ou no uso incorreto de preposições, como no exemplo Sonhar com, em vez de Sonhar de, do alemão moderno. Blime mit dir, literalmente ficar com você no lugar de bleibing by dir. Além disso, pode ser observada ainda uma enorme apropriação do português no uso dos verbos, que ganham na linguagem do teuto brasileiro terminações em alemão. Lembrihan, namoriren, sigraliziren, ofendiren, respondiren. E ainda falando sobre variação na fonética e na sintaxe, em línguas asiáticas orientais podemos observar o mesmo ocorrendo. Por exemplo, uma vez que na língua japonesa não existe a consoante lateral L, os japoneses precisam fazer mudanças. O que os leva a falar no lugar de calor, carô, assim como não existem nem adjuntos adnominais, nem preposições. Por isso que é comum ouvirmos japoneses dizerem tem que escrever palavra cachorro com CH, em vez de tem que escrever a palavra cachorro com CH. E aqui, fechamos esse tour por um recorte da história das influências linguísticas no Brasil. E mais uma vez, esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente. Já deixou seu like aqui pra nos ajudar? Compartilha com um amigo, com uma amiga, pode ser? Nos vemos no próximo Diminuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever, acionar o sininho e aproveitar pra ver os outros vídeos daqui do canal. E como eu sempre digo, um abraço nada de minuto. Tchau!